Oi amigos, tudo bom? Bom, pra quem tá aqui pela primeira vez, eu sou Isabel Nascimento, Imparcialmente Santista, seja muito bem-vindo ao meu canal. Gente, primeiro eu queria agradecer a vocês, que vocês viram aí, eu postei também no Instagram, aliás, quem não me segue, me segue lá no Instagram, Imparcialmente Santista. Batemos 9 mil inscritos pertinho de bater 10 mil e eu tô muito feliz com essa marca, eu nunca pensei que eu, uma mulher, falando de Santos, pudesse conseguir que 9 mil pessoas quisessem me ouvir, respeitassem a minha opinião, eu sou muito grata, muito grata mesmo. É claro que a gente tem todo tipo de comentário, mas a maior parte do que eu recebo de comentário de direct é sempre me incentivando, me motivando a continuar e eu fico muito feliz. E essa motivação fez com que mais 9 mil pessoas também me motivassem, também quisessem estar comigo, então eu fico muito contente mesmo, muito mais motivada, incentivada pra continuar. Domingo, até já nessa onda aí de motivação, domingo eu vou estar de folga como hoje, por isso que eu estou gravando nesse sol, domingo eu vou pra vila, até tô pensando em fazer um vídeo bem legal no domingo, além dos vídeos de comentários, fazer um vídeo explicando como que é entrar na vila, porque tem muita gente que vai sempre à vila, mas eu acho que tem muita gente que também nunca foi, porque não tem possibilidade, então eu tô com umas ideias aí bem legais pra domingo fazer, como que entra, como que é lá dentro, tudo pra mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, vamos pro vídeo. Alguns comentários aí sobre tudo que rolou nessa semana. Temos 26 pontos, estamos em primeiro e agora, né? Décima segunda rodada do campeonato, a gente pega o Havaí e o Goiás em casa, domingo e domingo, aliás, provavelmente eu devo ir nos dois domingos pra Santos, que eu sou aqui de São Paulo, então eu tenho que ver como que eu vou, plantando o trabalho e tudo. Mas bom, segundo colocado é o Palmeiras, o Palmeiras tem o Vasco em casa e o Corinthians fora. Nesse meio tempo, quem viu ontem, né, terça-feira, o Palmeiras jogou contra o Godoy Cruz, empatou, então não foi uma goleada de 5x0 que ele pode ir com qualquer time, então semana que vem o Palmeiras ainda joga. Aliás, dos 10 primeiros colocados, apenas o Santos e o Goiás, eles só estão no Campeonato Brasileiro. Por isso que essas duas próximas rodadas são muito importantes. O terceiro colocado é o Flamengo. O Flamengo tem um Clássico em casa, que é contra o Botafogo, e tem o Bahia fora, então também são jogos complicados. Essas duas próximas rodadas são absurdamente essenciais pro Santos conseguir somar esses 6 pontos e subir na tabela. Pra vocês terem uma noção, do 5º ao 14º lugar, são 4 pontos de diferença. Acho que tá no 14, tá 18 e 14 pontos. Então, se o Santos conseguir dar esse salto agora, aproveitar que os outros times estão em outros campeonatos, que muita gente vai ser da Libertadores, depois da Copa do Brasil, então é a chance do Santos saltar muito. É o melhor momento do Santos hoje. Falar, ah, mas é o Havaí, é o Goiás. Então, ano passado a gente perdeu da Chape, casa, a gente perdeu no ano que o Inter caiu os dois jogos pro Inter. Campeonato de pontos corridos se faz dentro de casa, se faz com os times menores. A gente empatou com o Inter, a gente provavelmente pode às vezes perder de um Flamengo, ou até perder em casa, de um time grande. A gente acontece, mas no campeonato de pontos corridos, você tem que entrar com a cabeça de ganhar todos os jogos. Jogar com o Havaí são 3 pontos, mesmo ponto que jogar no Maracanã lotado contra 65 mil pessoas. Mesma coisa, são os mesmos 3 pontos que vão levar a gente pra ser campeão brasileiro. O Santos, ele não ganha 5 vitórias, não tem 5 vitórias consecutivas desde o nosso bicampeonato, lá em 2004. Então é muito importante, até tava falando do aniversário, né? Aniversário do Jair Ventura, da demissão, porque realmente foi um marco pro Santos perceber, resgatar esse futebol. E eu acho que, entrando no nosso segundo assunto, o que eu vejo dessa diferença com a parada da Copa? Um Santos corajoso. Um Santos que entra pra jogar fora de casa do mesmo jeito que entra pra jogar dentro de casa. Um Santos que, mesmo com o Veríssimo expulso, que aliás, né, é a única peça que a gente sabe que não estará contra o Havaí. Um Santos que quer ir pra frente, um Santos que, independente de estar com a menos, não importa. O Santos tá afim de jogar, tá afim de colocar a sua maneira de jogo aonde for. Isso é muito legal. Há algumas peças, né, produtos ali que eu acho muito importantes nesse segundo semestre, que estão se aparecendo mais. O Sacha, o Sacha do último jogo, ele começa de ponta, ele joga de centroavante, ele joga de meia. E ele tá apresentando um futebol bacana. Ele foi tirado do jogo muito por conta das circunstâncias, por conta do Veríssimo e tal, mas Sacha bem no jogo. Soteudo muito bem nos últimos dois jogos. Sanches resgatando esse ímpeto de capitão, essa vontade de jogar, que eu acho que ele tinha perdido um pouco. Então, esses três jogadores, pra mim, eu gosto muito. Como eu falei antes, Veríssimo ou Fora, provavelmente a gente tem novamente o Ferraz no time. Que é um bom nome, cara. Porque, assim, se você pensa em todos os laterais do Brasil, hoje o Ferraz é um dos melhores laterais do Brasil. Porque, até por ser uma posição carente no Brasil, mas ele é, sim, um bom lateral. Então, a gente provavelmente vai ter a volta do Ferraz. Depois de aí, problemas pessoais, a gente tem a volta do Cueva, mas parece que ele não consegue, ele se representa hoje, quarta-feira. Mas ele não vai conseguir jogar contra o Havaí. Então, a gente não deve ter o Cueva. E a gente tem aí, provavelmente, a volta dos trabalhos do Jobson, né? Depois do entorce no tornozelo direito que ele teve, que é uma peça super importante e que eu, como Santista, tô doida pra ver esse cara jogar. Porque muito se fala de Jobson e pouco se vê. Outras peças muito legais, que a gente quer muito ver, eu acho que é o Caio Jorge. Teve um jogo treino até que a gente ganhou, acho que de 4x1. O Geomota fez dois gols, o Caio Jorge fez um gol e o Alanzinho fez um gol. É muito aquela questão que a gente fala do Santos, né? O Santos, o nome Santos, a marca Santos. O Alanzinho, ele tava na portuguesa, tava muito bem, com números muito bons e ele quis vir pro Santos por causa do Santos de Neymar. Então, como é o Santos de Robinho, como é o Santos de Neymar, como era o Santos de Pelé, isso é legal. Como daqui uns anos pode ser o Santos que colocou o Rodrigo no mundo do futebol. Então, esses nomes a gente tem que aproveitar porque a marca Santos é gigante. E tem esses meninos que sim, que vão honrar a camisa. Tem muita gente que não liga, que vai vestir a camisa do Santos por 2, 3 anos e não vai entender o que é o Santos. Mas esses meninos entendem, esses meninos a gente tem que valorizar. Por isso que eu sempre valorizei muito aqui o Rodrigo. Então, a gente tem esse Alanzinho, tem o Caio Jorge, tem essa aí a volta do Jobson, que pode ser que ele volte, que eu acho que é uma peça que a gente quer muito ver. O Havaí, é que o Santos, né? O Santos é doido de conseguir perder quando não precisa. Mas o Havaí, ele é um time que não venceu nenhum jogo do Campeonato Brasileiro ainda. Ele tomou 13 gols e nas últimas 5, que a gente ganhou 5, ele perdeu 3 e empatou 2. Então, assim, é um time, até não sei se o Vladimir vai ou não jogar, mas é um time que tem tudo para o Santos jogar. Se você ainda não procurou seu ingresso, vai atrás disso, porque os ingressos estão esgotando. Já tem mais de 7 mil ingressos vendidos na vila. Vamos fazer uma festa bonita. Vamos mostrar que o Pérez coloca o investimento, os jogadores colocam a vontade e a gente coloca a nossa voz, nossa força. Acho que o time merece muito isso. E nessa última semana, né, também teve aquele enigma do Santos, que a gente achou que vinha Robinho, vinha Messi, mas na verdade veio Paulo Tuori. Mas é muito mais importante do que a gente pensa. O Pérez é um cara muito centralizador. Eu acho que você ter uma outra pessoa, um cara de 62 anos, diferente do Gustavo Vieira ou do outro, do cara lá de São Paulo, do Gomes, do Ricardo Gomes, o Paulo Tuori não é um cara que eu vejo ele querendo fazer uma ponte no Santos, se mostrar para o mercado e chegar um Lyon, um Arsenal, um time de fora e pegar ele. Não, ele já fez muita coisa, né? Ele ganhou o Mundial com o São Paulo, ele foi técnico, acho que, do Fluminense, foi técnico de diversos times, então não é uma vontade dele usar o Santos nesse momento para crescer lá fora. Isso é legal. Eu acho que ele é um cara muito honesto, é um cara que vai fazer um bom trabalho no Santos e precisa. O Renato está afastado por problemas pessoais e o Paulo Tuori diz que quer trabalhar com o Renato. A vontade dele não é substituir, é esperar o Renato voltar para trabalhar com ele e o Renato sempre ajudar o Pérez. Então é isso. Várias coisas aí boas, boas durante essa semana. Prometo aí trazer no final de semana para vocês uma resenha, espero, positiva do jogo. Tenho certeza que vai dar tudo certo porque o Santos merece essa vitória, a torcida merece. A torcida está há muito tempo desclassificada, desclassificada, desclassificada. A gente merece um brasileiro, um bom brasileiro. Todo mundo, todo o Santista merece muito isso. Então é isso. Muito obrigada. Se inscreve no canal se não é inscrito. Vamos bater esses 10 mil que eu estou muito animada. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.